Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms e dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês mostrando como que ficou o Governador Mais Poderoso e a Roda da Fortuna depois da atualização. Mas antes de começar, eu peço que você já dê seu like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Primeiro link na descrição, vai ter um link de um jump, o jump dos Vinks que vai estar acontecendo aí. É só você entrar no link na descrição e saber mais informações com a liderança que vai estar esperando vocês, beleza? Pra mais informações, chamem eles lá assim que acessarem o link, ok? Vamos lá pro vídeo então galera. Bom pessoal, aqui não teve uma mudança assim tão grande quanto as pessoas estavam pensando, né? Foi interessante, tá? Pelo menos aqui da Roda da Fortuna, como que vai funcionar. A primeira coisa de tudo é, você pode estar falando Ah Gandark, a Roda da Fortuna chegou aqui pra mim e não veio dessa forma que você tá mostrando. É simples galera. Essa mudança da Roda da Fortuna, ela só vai vir, se eu não estou enganado, para reinos mais velhos, tá? Reinos que já passaram ali do KVK3, se eu não estou enganado, ou até mesmo no KVK3, tá? Reinos que são mais novos, a Roda da Fortuna permanece igual a antes. Um comandante, aí vem as três do comandante, aí vem uma Roda da Fortuna de estátuas universais e depois repete com outro comandante, tá? Isso em reinos mais novos. Só que em reinos mais antigos, a Roda da Fortuna mudou e agora ela vem assim, ó. Pelo menos essa primeira veio com três comandantes pra gente selecionar. Que, por exemplo, no meu caso, eu vou querer o Willian. Então, eu vou selecionar o Willian, vou colocar em confirmar e aqui muda o comandante e eu vou poder aqui girar e pegar as estátuas do Willian e estátuas universais também, tá? Então, você troca aqui, clica nessa parte, troca pro comandante que você quer primeiro e depois você começa a girar. Gandarte, você sabe se vai ter uma sequência, se, por exemplo, essa Roda da Fortuna com esses três comandantes, eles vão se repetir três vezes, quatro, não sei. Não tem nada oficial ainda, tá? Eles ainda realmente não falaram um padrão. Pelo que eu entendi de um boato que surgiu, tá? Mas, como eu vi, parece que é só um boato, não vi nada oficial sobre isso. É que não tem uma sequência exata. Possa ser que veio esses três agora, o Takeda, o Willian e o Gengis Khan, e que na próxima vez venha cinco comandantes e que não necessariamente seja de cavalaria, infantaria, enfim. Pelo que eu entendi, não tem uma ordem exata. O que, sinceramente, se isso acontecer, eu acho que não vai ser algo tão bom assim. Seria melhor se, por exemplo, eles colocassem os três aqui pra você escolher, mas que viessem uma sequência. Por exemplo, esses três viessem três vezes, aí depois trocavam para outros comandantes. Seria mais legal assim, na minha opinião. Eu acho que seria o ideal. Mas, realmente, a gente ainda não sabe como que vai funcionar. Porém, o sistema, o jeito que está funcionando agora nos reinos mais antigos é dessa forma aqui. Você clica, troca para o comandante que você quer, e aí quando você trocar, você começa a fazer os giros e ganhar as estátuas do comandante, certo? O governador mais poderoso, por outro lado, é bem parecido, na real, tá? Você está vendo que tem essa imagenzinha aqui agora, tá? Está o Saladim. Então, se você clicar no quadro de líderes, por exemplo, clicar em recompensa, vai estar aqui aparecendo a estátua do Saladim, a escultora do Saladim. Porém, você pode trocar. Clica aqui e você pode selecionar os comandantes que você quer receber como recompensa no MGE. Então, por exemplo, se você quer o Atila, você confirma o Atila. Se você quer o Chandra Grupta, você confirma o Chandra. Então, por exemplo, só para teste, vamos colocar o Chandra Grupta. Aí, se a gente vier aqui no quadro de líderes, recompensas, ranks globais, já mudou para as esculturas do Chandra Grupta. Esse nome é muito grande, é difícil de falar. Então, ficou bem interativo e... Eu acho que depende de cada reino, tá? Eu sei que a opinião dos jogadores, elas vão variar muito. Se ficou mais pay to win, se ficou mais ruim para free to play ou não. Então, eu acho que isso depende do reino, na real. Porque se o reino já era competitivo antes, ele não vai ficar mais competitivo. Vai estar igual. As baleias vão querer pegar da mesma forma. Os jogadores free to play, low spender, vão ter que dar espaço para as baleias pegarem. Porque elas fazem extremamente diferença nas guerras. Então, o free to play, ele ainda vai continuar tendo que juntar meses de aceleração para conseguir uma boa colocação no MGE da mesma forma. O que muda agora é que ele vai ter que ter um foco maior para saber... Na real, não saber, mas estar preparado para quando vir o comandante que ele quer. Porque eu acho que não vai ter um tempo exato, por exemplo, para cada comandante vir igual era antes. Então, o que muda é que ele vai estar sempre preparado. Vai ter que estar sempre preparado para quando vier. E se ele ainda não estiver preparado quando chegar o comandante que ele quer, ele pula o comandante e espera vir de outra vez. Ele não vai poder, assim, gastar de uma forma indisciplinada. Ele vai ter que realmente juntar ali alguns meses. Ele vai ter que juntar o necessário para ele estar pronto a qualquer momento que vir o comandante. Então, se tornou mais pay to win ou não, na minha opinião, não. Por exemplo, no meu reino, as baleias, elas sempre pegaram os comandantes. E com essa mudança, nada mudou. Eles vão continuar pegando. Os free to play vão ficar sem pegar, na maioria das vezes. E é isso. Nada mudou do que era antes. O pessoal estava falando que ficou mais pay to win. Na minha opinião, não. Não mudou muita coisa. Então, acho que foi isso. Um vídeo bem rapidinho aqui. Só para vocês verem que aqui, ó, nas recompensas extras, o que mudou foi o comandante também, né? Aqui, por exemplo, está o comandante do evento Ilha. Então, as estátuas que vão vir aqui também é pelo comandante que você selecionou. Se, por exemplo, eu selecionasse aqui o Takeda, aqui também já muda automaticamente. E as esculturas que vão vir agora são esculturas do Takeda, tá? Então, isso aí também muda, tá? Os baúzinhos também mudam. Então, é isso. Fiquem esperando o vídeo de amanhã. Que eu vou postar fazendo os giros aqui da Roda da Fortuna do Ilha. Geralmente, quando eu vou participar de Roda da Fortuna, eu faço live. Mas dessa vez eu não vou conseguir fazer live. Então, eu vou gravar um vídeo e vou postar. Então, esperem que amanhã vai ter vídeo aqui girando a Roda da Fortuna do Ilha. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. E até a próxima. Não se esqueçam. Se vocês tiverem dúvida, deixem as dúvidas aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E quem sabe, se for a dúvida de muitas pessoas, eu posso até trazer um vídeo especificamente falando sobre isso. Beleza? Valeu, galera. Tchau. Tchau.